Música Aíra, o avó, o avó, o avó, o avó. Ó, 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 aíra, o avó. Aó, o avó, o avó, o avó. Ação, que o avó, o avó. Estes anos é o amor Que eu recebo Estes anos é o amor de Deus Estes anos é o meu Deus Estes anos é o amor de Deus Estes anos é o amor de Deus Tchau. 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 Un aplauso grande para los chicos que han hecho la comida y los que sirven y las manos que han puesto para que sus hijos se hagan acá y las conces en todos Son realmente un grupo muy lindo. Gracias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim O que você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim... Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor Ah, porque você foi branco assim, assim parece o amor